Se você quer fazer um curso na área de saúde, mas acredita que não vai se sentir bem nas aulas de anatomia, a FEVALI tem uma boa opção para você. A atividade, que está em sua oitava edição, oportuniza para alunos do ensino médio e cursos técnicos o conhecimento sobre o corpo, através do uso de peças humanas do Laboratório de Anatomia da FEVALI. O que a gente possibilita é para que esses alunos tenham contato com as peças anatômicas, com a metodologia do trabalho de desenvolvimento do conhecimento sobre o corpo humano, igual ao aluno que nós temos hoje na universidade. A programação do curso é dividida em seis partes. Generalidades de anatomia humana, sistema muscoesquelético, cardiovascular, respiratório, gênito urinário e nervoso. Segundo o professor Marcelo, com esses conhecimentos o aluno vai poder definir sua carreira, seguindo ou não na área da saúde. Muitos que fizeram já o curso, e já está na oitava edição, realmente se identificaram com a área da saúde e seguiram depois, posteriormente, um curso da área da saúde. Outros não. A partir do momento que eles têm a vivência com o corpo humano, eles identificam, opa, essa não é a área que eu gosto. Então, esse curso também tem esse objetivo, de permitir o aluno do ensino médio ter a experiência na área da qual ele tem uma grande expectativa se vai gostar ou não. O curso de anatomia humana ocorre nos dias 2 e 3 de dezembro. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de novembro, através do site fevale.br barra extensão.